Agora que Gabriel Agreste consertou o Miraculous do Pavão, nada impediria de vermos a fusão entre o Miraculous do Pavão e o da Borboleta. Gabriel Agreste, ou melhor, Rock Morphe, retornará mais poderoso que nunca na quarta temporada. E aí, ficou curioso para saber mais? Então continue assistindo a esse vídeo. Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Um dos vilões mais conhecidos de Miraculous é o Rock Morphe. Tivemos o privilégio de conhecê-lo na primeira temporada. Desde então, este vilão tem um grande propósito de conseguir os Miraculous mais poderosos. O Miraculous da Ladybug, que dá o poder da criação, e o Miraculous do Cat Noir, que dá o poder da destruição. Já se passaram três temporadas e ele ainda não conseguiu alcançar seu maior objetivo. Ladybug e Cat Noir ainda são bem jovens, mas nem por isso foram derrotados pelo Rock Morphe. A dupla de heróis estão sempre um passo à frente do Rock Morphe, pois os heróis conseguiram novos poderes que os deixaram ainda mais poderosos. Mas não foram só novos poderes, os heróis também conseguiram fazer fusões de Miraculous, que aumentou ainda mais seus poderes. Como todos nós já sabemos, Rock Morphe descobriu que os Miraculous podem ser fundidos uns com os outros, como vimos no episódio especial Miraculer Queen. Até o ponto que sabemos, Gabriel Agreste poderia fazer as fusões de Miraculous há muito tempo, pois ele tem dois Miraculous em sua posse. Mas duas coisas o impediam de fazer estas fusões. A primeira coisa é que ele não sabia sobre as fusões. E outra coisa é que o Miraculous do Pavão estava danificado. Mas agora nada o impede de realizar estas fusões. Como sabemos, Gabriel Agreste consertou o Miraculous do Pavão no final do episódio Miraculer Queen. Agora nada mais pode impedir que a fusão do Rock Morphe aconteça. Pois agora ele tem o conhecimento sobre as fusões e o Miraculous do Pavão sem nenhum defeito. E Gabriel Agreste é muito observador. E provavelmente ele viu como a Ladybug fez para se tornar a Dragonbug. O que podemos afirmar é que na quarta temporada, os vilões irão voltar com tudo. Maiura retornará com força total, agora que seu Miraculous foi restaurado. Não podemos nos esquecer que agora os vilões tem posse do tablet do Mestre Fu. Nesse tablet havia fotos decifradas do livro dos Miraculous. Isso significa que além das fusões de Miraculous, os vilões também retornarão com novos poderes. Pois todas as receitas do Mestre Fu estão decodificadas em seu tablet. Realmente a quarta temporada promete muitas emoções. Talvez os poderes da fusão do Rock Morphe irão lhe dar os poderes de dar vida a objetos. Como foi revelado na Comic Con, foi dito que o Rock Morphe ganharia novos poderes de akumatizar objetos. E aí, estão ansiosos para a quarta temporada? Deixem aí nos comentários. E deixem aí o que vocês acharam desse vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho